Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela tua companhia. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem cada palavra que pode sacudir a gente. Deus tem uma palavra para você, especialmente se você está vivendo um tempo de dúvidas, um tempo onde você está enfrentando adversidades e você fica às vezes assim naquela dúvida, será que Deus está me vendo? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? E às vezes a mente da gente enche de dúvidas, de preocupações. E aí Deus, por meio da palavra dEle, vem esclarecer algumas coisas para nós. E hoje Deus vai falar com você de uma forma diferente. Aproveita já dá o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa palavra e deixe um comentário. Pode inclusive deixar seu pedido de oração nos comentários, tá bom? E se você quiser me ajudar ainda mais, se você é aquela pessoa generosa e que quer ir além, fazer um pouco mais, Seja membro do nosso canal, com uma ajuda bem pequena você pode fazer toda a diferença para mim e para que esse canal cresça muito. Clica aí no botão Seja Membro, tá bom? Se você precisa de bíblias ou livros, tem o link das livrarias Família Cristã. Lembrando que eles são nossos parceiros e tem sempre o melhor preço do Brasil nos materiais cristãos, tá bom? Clica no link aqui no box de informações. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho de 2020. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das Livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler os versículos 5 e 6. É o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Tessalônica. E aqui está escrito, primeira Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Aqui está uma igreja onde nós podemos olhar e imitar. Se tem uma igreja onde nós podemos nos espelhar, é essa igreja de Tessalônica. Quando eu digo igreja, eu estou falando de um grupo de pessoas que servia a Deus. Eles tinham seus defeitos? Como todos os seres humanos, sim. Eles tinham pecados? Como todos os seres humanos, sim. Mas eles tinham grandes qualidades que merecem ser imitadas por nós. Todos nós passamos por desertos, por dificuldades. Passamos, às vezes, crises. As mais diversas. Cada um tem o seu calo, cada um tem a sua pedra no sapato, cada um tem a sua crise, a sua dificuldade, a sua limitação. Seja numa área ou em outra. Tem pessoas que, às vezes, não tem problema nas finanças. É aquela pessoa controladíssima. Ela tem todas as suas continhas, todas pagas rigorosamente em dia, algumas adiantadas. Mas, às vezes, no campo afetivo, é uma pessoa que vive angustiada. É uma pessoa que não consegue se dar bem nos relacionamentos. Por outro lado, tem aqueles que têm aqueles relacionamentos que chegam a dar inveja, não é? Aqueles casais que se dão tão bem que parece assim, novela, parece filme romântico. Todavia, atravessam crises terríveis nas finanças. Não sabem lidar com as finanças. Tem outros que não têm uma crise aqui ou ali, mas têm problemas com filhos, com irmãos, com pais. Todo mundo tem o seu problema. As únicas pessoas no mundo que não têm problema são aquelas que moram no cemitério, embaixo dos túmulos. Todo ser humano vivo passa por adversidade e dificuldade. Essa igreja também passava. Dificuldades terríveis. Essa igreja passava por perseguição. Esse era um tempo em que os crentes eram perseguidos. Quando eu digo crentes, eu estou dizendo todo aquele que cria em Jesus, tá? Nessa época não tinha protestante católico, só tinha a igreja do nosso Senhor Jesus. E essas pessoas que seguiam a Jesus, orientadas pelo evangelho pregado por Paulo, essas pessoas estavam passando por muitos sofrimentos. Mas olha o detalhe. A despeito de estarem passando por muito sofrimento, eles se tornaram imitadores do Senhor. Que Senhor? Senhor Jesus. Imitadores do Mestre Jesus Cristo. E olha só, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Eu sei que às vezes há terríveis momentos pelos quais nós passamos aquele vale da sombra da morte. Aquele lugar onde a gente às vezes pensa em parar com tudo, desistir, desanimar, enfiar a cabeça dentro de um buraco e não sair mais de lá. Mas olha, Deus proveu o Espírito Santo. Ele enviou o Consolador, o Ajudador, aquele que pode em nós operar capacidade, resistência, ânimo, esperança para atravessar os momentos difíceis da vida. Você tá passando por muita luta, muita dor? Deixa eu te dar uma notícia. Isso aí não é eterno. Isso aí vai passar. Ei, você tá passando por momentos de muita glória? Tá tendo muita coisa boa na sua vida? Aproveite, vive esse momento, porque ele também vai passar. Todos esses momentos vão passar. Mas o importante é que nós estejamos aliançados, alicerçados na palavra e em Jesus, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a passar pelas lutas, pelas dores. O Espírito Santo vem para nos confortar, nos consolar. Porque muitos passam por lutas e dores em todos os lugares do mundo. Há muitas pessoas passando por muitas lutas e dificuldades. Mas você não vai sucumbir diante dessa luta, dessa adversidade, porque Jesus vai te dar vitória. Jesus vai arrancar você desse lugar. Jesus vai colocar você numa outra situação. O importante é que por meio dessa luta, dessa dor, desse deserto, você aprenda alguma coisa. Você adquira experiência. Adquira resistência. Para que você não precise novamente passar pela mesma escola da dor lá na frente. Algumas situações pelas quais nós passamos, elas podem nos trazer um aprendizado. Podem moldar a nossa alma, o nosso jeito de ser. Nos tornar pessoas melhores, mais humildes. É na perseguição que a gente busca a Deus. Que a gente se aproxima de Deus. Que a gente reconhece a nossa carência de Deus. A nossa limitação e a nossa impotência. Porque tem coisas que nós não conseguimos resolver de jeito nenhum. Nós precisamos da ajuda de Deus. E que bom que nós precisamos da ajuda de Deus. Sabe por quê? Se não fosse isso, nós nos tornaríamos pessoas arrogantes, sentindo-se autossuficientes e nós quebraríamos a cara. Porque o ser humano não pode viver o melhor da sua vida sem Deus. Ninguém pode viver desprendido do seu Criador. É como você tirar um peixe fora d'água. Ele não sobrevive. É como você arrancar as raízes de uma árvore da terra. Ela não sobrevive. Ela precisa estar atrelada, enraizada na terra. De onde ela tira suprimentos. De onde ela tira vigor e força para continuar forte e crescendo. Eu e você precisamos estar agarradinhos com Jesus. Agarradinhos com o nosso Criador, Deus Pai. E precisamos às vezes passar por lutas e adversidades a fim de que entendamos que é em Deus que nós conseguimos vitória. Mas a boa notícia é que Ele não despreza seus filhos e filhas. E Ele não está indiferente à sua dor, à sua luta, ao seu sofrimento. Ele vai te tirar daí. E nós vamos orar por isso. E vamos orar para que nós tenhamos a alegria do Espírito Santo no nosso coração. Enquanto nós passamos pela luta, pela adversidade. Porque é possível encontrar alegria, mesmo na dor, quando se tem o Espírito Santo do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos achegamos a Ti agora em oração. Pedindo que o Senhor, na Sua infinita bondade, graça e misericórdia, olhe para nós, Senhor. Olha para nós. Olha para essa pessoa que agora está chorando diante de Ti, meu Deus. Ao saber que o Senhor não é indiferente à dor dela. Ao saber que o Senhor está olhando para ela agora, nesse momento, com uma mão estendida, para tirá-la dessa situação. Meu Deus, ajuda-nos a ser pessoas confiantes na Tua provisão, no Teu socorro, no Teu amparo. Senhor, nós queremos que Tu faças em nós morada, lugar onde o Senhor pode habitar e assim nós estejamos cheios de Ti e da alegria do Teu Espírito Santo. Mesmo em meio à luta, à adversidade, à dor, nós não vamos sucumbir, nós não vamos parar, nós não vamos desanimar, porque sabemos que o Senhor haverá de nos dar vitória. O Senhor haverá de nos socorrer. Por isso, ó Deus, que nós possamos ter essa alegria do Espírito Santo em nós, para que assim nós sejamos como aqueles irmãos da igreja de Tessalônica, que foram elogiados pelo apóstolo Paulo, porque mesmo em luta, mesmo em meio à perseguição e à dor, eles receberam a Tua palavra com alegria, mesmo em meio ao sofrimento. E eu te peço, Senhor, faça com que essa palavra que está sendo pregada seja imprimida no coração de cada um daqueles que me ouvem, que eles saibam que Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E o Senhor está estendendo a mão para levantá-los, para fazer com que eles caminhem, para fazer com que eles não fiquem prostrados diante da dor, da luta, do sofrimento, porque o Senhor tem vitória para cada um deles. Meu Deus, visite-os agora com o Teu Espírito Santo, que eles possam sentir a presença maravilhosa do Espírito abraçando-os, sarando, curando as feridas, trazendo renovo, trazendo esperança, trazendo a Tua alegria. Meu Deus, que eles possam sentir agora essa presença maravilhosa, tal qual eu sinto, que eles também possam sentir a presença do Teu Espírito. Assim eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu quero te agradecer por estar me ajudando a compartilhar a palavra de Deus. Eu quero dizer que eu tenho orado, tenho pedido a Deus que te recompense, que te dê muita alegria, que opere milagres na sua vida. Obrigado porque você está enviando os links da nossa palavra nos grupos. Muito obrigado. E eu peço para todos aqueles que estão me acompanhando, faça isso, mande a palavra para muitas pessoas. Seja um instrumento de Deus a espalhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Clica no gostei aí, seja membro do nosso canal. Estou preparando bastante material que é exclusivo para os membros. E você também vai ter muitas vantagens sendo membro desse canal. E Deus haverá de te dar vitória e condições para você se manter firme conosco aqui como assinante. Tem um vídeo aqui para você assistir que eu creio que pode abençoar a sua vida. Clica nesse link e assista e que Deus esteja com você.